Há algumas semanas atrás, a vereadora Shirley Faria começou um trabalho de investigação dos gastos do hospital. E durante a sessão ordinária da Câmara desta semana, o Jornal da Onda questionou a parlamentar sobre o andamento dessas investigações. A vereadora afirmou que a direção do hospital usou recursos do pronto-socorro da forma como não deveriam e pediu o apoio para a abertura de uma auditoria fiscal. Eu já avaliei vários documentos, são cerca de mais ou menos, os que estão já na minha casa, são cerca de mais ou menos umas 5 mil notas. O detalhe foi o que eu apresentei aos meus colegas. Várias notas não têm a discriminação do objeto. Para por aí. Às vezes tem assim, exames médicos, 58 mil reais, mas não fala que tipo de exame, quantos exames, nada. Outro é procedimento médico, mas não fala o que isso, são valores assim, que rodam as dezenas de mil reais. Então, são valores altos. Além disto, também foi observado que a maioria das notas dizem respeito a compras de objetos que não podem ser comprados, ou seja, adquiridos com o recurso que vai para o pronto-socorro. Eu procurei saber qual o objeto deste empenho, ou seja, há um programa, há um convênio, o que pode ser comprado com esse convênio? Então, por exemplo, parafusos, cervicais, não podem ser comprados com o dinheiro do pronto-socorro e o que mais tem notas disso. Então, o que eu já vi? Que foi adquirido várias e várias compras com recurso que não poderia ser gasto, recurso este, que é do pronto-socorro. E você poderia me perguntar, mas o que acontece? Foi o exemplo que eu citei aqui hoje na casa. Vamos supor que uma pessoa, infelizmente, se acidentou, deu entrada no pronto-socorro. Logicamente que ela vai ter que ser assistida ali, mas houve uma fratura, ela vai passar para dentro do hospital. Pronto, todo o gasto que vai dali para dentro já não pode ser mais com o recurso do pronto-socorro. Qual recurso que seria? O recurso é um, é muito interessante isso, eu fiz questão de anotar porque os valores são altos. Chama Programa Pactuação Integrada, é o PIP. É com esse recurso que é pago. Esse recurso é mais de 10 milhões de reais que vem para a Santa Casa por ano. Por ano. Além disso, ainda temos o recurso do Valora Minas, que já foi pago esse ano. Na primeira parcela quadrimestral foi pago 673.808,09 reais. Isso em 24 de fevereiro. A segunda parcela foi paga o mesmo valor, 673.808,09 reais no dia 13 de maio. E não para por aí não. Teve ainda um módulo de recomposição, tudo isso deste programa Valora Minas. A primeira parcela paga em 8 de março, no valor de 356.972,70 reais, e a segunda parcela, também do módulo de recomposição, o valor de 356.972,70 reais, pago em 17 de maio. Bom, nós já estamos, já está comprovado que o dinheiro do pronto-socorro, o dinheiro que vem para receber a população, se é 2, 3, coloca 5, 6 médicos, não importa. Esse recurso é para ser gasto ali, na entrada. É os 406 mil reais que todo mês a prefeitura paga, os 200 mil reais que vem do Estado, que todo mês é pago, além das emendas, como é a do mês passado, de 100 mil desta casa que foi aprovada. Então, além de todos esses recursos que nós estamos falando, ainda tem essas situações que eu estou mencionando para você. E detalhe, o recurso que está sendo gasto no pronto-socorro, volta a frisar, ele não poderia ser, teria que ser gasto com outro valor. Por esse motivo, mais do que nunca eu estou frisando. E isso sem adentrar as outras situações que essa eu vou trazer no meu relatório. E isso sem ainda analisar os documentos que chegaram à casa hoje, do meu segundo requerimento. Então, analisando tudo de um modo geral, mais do que nunca, é preciso que se faça uma auditoria fiscal. Não uma auditoria que foi proposta em uma determinada reunião, que seria uma auditoria assistencial. Espera aí, nós estamos falando de dinheiro público. É, sim, uma auditoria fiscal. Sabemos que uma auditoria técnica é cara. Mas foi o que eu propus a essa casa. Que a casa pague essa auditoria. Se custa 100 mil reais, a auditoria poderia ser paga por essa casa, sim. Nós devolvemos ao final do ano cerca de 800 mil reais o ano passado. Então, que este ano, a casa pague a auditoria, traga a transparência para a população. E depois, com base desses dados, com todas as informações, relatórios finais, iremos então procurar as ações imediatas através do Ministério Público e outros órgãos acima. Porque nós estamos vendo claramente, só nessa pequena análise, que o recurso que deveria ser gasto no pronto-socorro, também está sendo gasto dentro da Santa Casa. Bem, nós também questionamos a vereadora se ela havia recebido o apoio dos demais parlamentares para uma eventual auditoria fiscal. Eu tive apoio do vereador José Welton, do Júnior Boi, do Gilvan, até aí. Os demais, conforme está na gravação da Câmara, sugeriram que a equipe técnica da casa, contabilidade da casa, o jurídico da casa, analise esses documentos, faça outras reuniões, faça uma contação de preço, enfim. Isso é protelar. Eu vejo que isso é protelar. O negócio não é por aí. Tem que resolver. E o quanto antes? 100 mil reais. Se for 100, nós estamos fazendo uma conjectura, né? Que custe 100 mil reais uma auditoria fiscal. Se for isso, não tem importância. Eu acredito que o valor gasto agora, ele pode vir economizar no futuro, porque os gastos poderão ser aplicados de forma correta. Bem, nós também entramos em contato com o presidente da Câmara após esse pedido de auditoria da vereadora. De acordo com o Reinaldo dos Reis, a casa legislativa irá aguardar o relatório final da análise dos documentos solicitados à Santa Casa. Além disso, ele nos informou que as assessorias contábil e jurídica da Câmara estão à disposição para auxílio da análise dos referidos documentos. Ainda de acordo com o vereador Reinaldo dos Reis, nenhum parlamentar é contra a realização de uma auditoria na entidade. Porém, ele reforça que é necessário analisar a legalidade da ação. Nós também entramos em contato com o diretor executivo da Santa Casa de Piuí, Wilson Goulart. E por meio de nota, ele nos informou que a Santa Casa de Misericórdia de Piuí, conforme legislação dos hospitais filantrópicos, passa todos os anos por uma auditoria externa independente de cunho fiscal e contábil. E a auditoria do ano de 2021 já foi realizada e o laudo foi concluído sem ressalvas. Todas as prestações de contas da instituição estão disponíveis para análise no portal da transparência. O Wilson ressalta ainda que as prestações de conta estão aprovadas pelos órgãos competentes. A Santa Casa informou ainda que se encontra disponível para qualquer explicação e melhor compreensão das receitas e despesas da instituição.